Preste atenção na história que eu vou lhe contar. Alguns usam a fita isolante para trabalhar como eletricista para ganhar o pão de cada dia. Mas a bandidagem, a vagabundagem não. Eles pegam a fita isolante, vão na placa do automóvel e mudam a numeração deste automóvel para que os radares jamais encontrem o dono ou então este carro onde ele pode estar escondido. As pessoas vêm para a fronteira, todo mundo quer comprar um perfume mais barato, todo mundo quer pagar menos de um telefone. E quando elas estão voltando, se deparam com bandidos que estão atacando turistas pela nossa cidade. Eles foram em cima. Ao verem o carro ali com algumas coisas aqui do Paraguai, eles pensaram, é ali que nós vamos tomar o dinheiro. Eles encostaram este carro com a fita adesiva tampando as placas na traseira de um outro carro. Este carro rodou e bateu em uma carreta. O restante da história, a nossa equipe conta agora, veja. O carro com a frente toda destruída carregava duas pessoas de uma mesma família. Os dois vinham do Rio Grande do Sul em direção a Foz. Eles passavam pela BR-277 em Santa Terezinha de Itaipu, quando os criminosos em outro veículo anunciaram o assalto. Os marginais queriam que o motorista parasse o carro na rodovia. Durante a tentativa de assalto, o carro dos criminosos encostou na lateral do veículo das vítimas, que rodou na pista e foi atingido por uma carreta antes de parar. Depois do acidente, os marginais fugiram. Acionado, o corpo de bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas. O condutor teve ferimentos leves nas mãos. Já a mulher, que estava no banco de passageiros, teve uma fratura. Os socorristas também suspeitavam de uma hemorragia interna. Ela foi levada a uma unidade de pronto-atendimento na cidade mais próxima. Em buscas, a Polícia Rodoviária Federal encontrou o carro que havia sido utilizado pelos criminosos. O veículo estava abandonado e tinha as placas adulteradas com fita isolante. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Santa Terezinha.